Hoje, o lado difícil de lidar com a fama. Tinha muita mentira, tinha muita injustiça, tinha muita fofoca. Os boatos e as polêmicas que cercaram a carreira de Sandy Júnior. A Sandy acabou ficando com o estigma de Santinha. E eu, consequentemente, do oposto a ela. Então, logo eu era o louco. Foi a parte mais difícil da carreira. Hoje, depois da temperatura máxima... Mexer com o filho da gente não pode, não. Sandy e Júnior. A história.